Música Isso aqui é purinho A terra vai em corta Isso aqui é já Ciclo vem aqui, mamãe Eu vou fazer a porta É o carro? Eu quero que eles sejam Porque esta terra vai em corta Eu vou fazer a porta Eu vou fazer a porta É que ela vai em corta Eu vou fazer a porta Pobrinho Agora tem que lavar ela todinha Ai Fiquei cansada Eu vou fazer o sonho E quem é? É a platerista Agora é difícil Saber quem é Cuidado Eu vou fazer a porta 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 Aí na Na rodilla Detrás, isso não sai Ai, eu não tenho a porta Ah, então Vamos correr a alergia Vamos correr a alergia Vamos correr a alergia Ver se quer dar blanco novamente Vamos correr Vamos correr a alergia Mete para aí Ah Está cansada Que sol faz hoje Agora já vai para a junta das outras Tadinha Vamos Vamos Eu não aguentei ver ela E comecei a chorar Porque só Que merda Se fora a água Não nos passava nada Já a vida Pero imagina quanto cansada estás Que refiri a